Vou falar uma coisa pra vocês Quando os meus filhos eram pequenos Principalmente o Thiago, que era um bebê de 11 meses Andava de carrinho Nunca, ninguém Ninguém aqui na Alemanha Olhou pro meu filho Ai que bonitinho, que fofinho E bababababababababababab Aí no Brasil basta a gente ver o bebê A gente fica louco Pergunta, um monte de coisa Aqui nunca aconteceu isso Mas agora que eu tenho cachorro Agora, basta sair ali na esquina Já fiz mais amizades Do que esses 11 anos morando Aqui na Alemanha Sabe qual é o segredinho? Tenha um cachorro Que a galera aqui surta Conversa com vocês Pessoas que eu nunca falei aqui Gente, 11 anos que eu moro nesse bairro Aqui, nunca falei com ninguém Porque as pessoas nos falam Mas agora eu já conheço É, o Jesse Pinkman fez milagres Na minha vida Na nossa vida E falando no Jesse Vou mostrar ele pra vocês Olha aqui, ó O que ele tá fazendo Vem cá Sits 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 Vem cá 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 Vem cá